Olá, tudo bem? Este é o programa Fale Cante da TV Drava e este programa de hoje, gente, tá pra lá de especial. Sabe por quê? Porque vai ser uma homenagem para o nosso querido maestro Júlio César da Paz e nós estamos com o maestro Tiago de Moraes para fazer a abertura desta homenagem. E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Ana? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado à TV Grava pelo convite. O prazer é nosso. E principalmente para falar do professor Júlio, uma referência como professor, como diretor do Conservatório de Música. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Só me tira uma dúvida. É Tiago Moraes ou Tiago de Moraes? Porque, gente, cabeça aqui ainda mais emocionada com esse projeto lindo que o Elton, aliás, lançou em homenagem ao Júlio. Minha cabeça e o meu coração também tá assim, amigo. Então a gente faz umas confusões. Tudo bem. O meu nome é Tiago Ferreira de Moraes. Ah, é de Moraes. É de Moraes. É. Moraes com E. Moraes português. Entendo. Mas você tava falando aí, né, da relevância do Júlio César aqui para a nossa comunidade, sobretudo a comunidade que trabalha com a música, com a cultura. Você, então, poderia contar, assim, desde o início, o seu contato, o primeiro contato e depois a parte com o conservatório? Sim, sim. Bom, eu conheci o professor Júlio César em 1999. Na verdade, no final de 98 para 99. Eu fazia um curso de crisma na Igreja Aparecida. A música já era muito presente na minha vida, né, por causa dos meus pais. E ele foi até a Igreja Aparecida para fazer um ensaio com a gente, que a gente queria um coro para a missa de crisma, que nós mesmos cantássemos, e ele foi para ajudar a ensaiar. E tinha uma parte dessa missa, dessa apresentação que nós íamos fazer, que eu ia interpretar a Ave Maria de Gunô. E ele, quando me viu cantando, eu acho que reconheceu que eu poderia vir a ser um cantor, alguma coisa assim, ou talento, e me chamou para ingressar no coral Belcanto com ele. Então, por volta de 1999, eu estava com 15 para 16 anos, começa a minha história com o professor Júlio. Dali nasceu uma amizade incrível. Quando eu fui fazer o vestibular para o curso de música, cinco, seis anos depois que eu havia o conhecido, ele me ajudou muito, me ajudou muito, muito. E até mesmo com a regência, ali eu comecei a desenvolver como maestro de coro, vendo ele trabalhar no coral Belcanto. O coral Belcanto é uma referência cultural da nossa cidade. E a gente veio junto nesse contato, os primeiros contatos que eu tive com regência de orquestra, foi através do professor Júlio César. Então, assim, ele é um marco, além de um marco, um grande pilar da minha vida musical, principalmente no início. E aí, eu fui embora para São João Del Rey, para fazer a faculdade de música, mas a gente nunca perdeu contato. A gente sempre se encontrava, sempre que eu podia, eu estava em Alfenas para visitar meus pais, e o procurava também. E aí, veio o concurso do conservatório, em 2010, a gente fez o concurso junto e entramos juntos para a mesma cadeira. Olha como é que é o universo, as vidas se convergindo ali. A gente passa no concurso na mesma cadeira, para canto e canto-coral. Então, de 2011 para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar com aquele que me iniciou. E aí, ele veio sempre me ajudando muito com as tarefas do conservatório e tal. Em 2013, ele assume a direção do conservatório. Eu fico na cadeira de canto, canto-coral. E em 2017, eu sou convidado a ser o sucessor dele na direção do conservatório. Então, a vida do professor Júlio na minha vida é de extrema importância. E a nossa carreira musical, claro que ele tinha muito mais tempo de estrada que eu antes, mas as vidas se encontraram. E a gente pôde trilhar esse trabalho junto com a música. Ele é uma grande referência, na minha vida, para a vida cultural de Alfenso. O professor Júlio era um homem de muitos talentos. A gente está acostumado a ver ele ligado com a música, né? Mas a caligrafia do Júlio era, assim, artisticamente falando, incrível. O Júlio desenhava bem. O Júlio escrevia bem para teatro. Então, ele não é um marco para a nossa cidade musical. Está muito acima disso. está no nível artístico, está no nível cultural. Uma pena ele ter se tirado de nós tão jovem. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha muitos projetos para os corais do conservatório. Mas Deus quis diferente. Mas ele é... Essa é a história dele comigo, assim, com o conservatório. E, claro, é uma grande referência como diretor do conservatório. Quando eu fui assumir a direção, Ana, foi interessante que eu olhei para ele e falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, a gente ajuda, né? A gente ajuda. Te substituir não é uma coisa fácil. E ele me disse uma frase que ficou marcada, assim, para que eu começasse bem. Ele falou assim, você tem que ir, sim. e você não vai me substituir. É um outro trabalho. Olha, que grandeza, né? Que grandeza, né? É maravilhoso. É um outro trabalho. E isso vai ser respeitado. E ele diz uma coisa que, assim, embarga a minha voz, que ele disse, sabe? Ele falou assim, não foi porque lá atrás eu te iniciei que eu não devo respeito a você como diretor do conservatório. Ele falou, a frase foi, a obediência está cedida. Que gracinha. Grande, né? Demais. Não me esqueço dessa conversa na sala dele ainda como diretor. Assim que eu tiver a oportunidade e vier o fim da pandemia e nós pudermos nos reunirmos de novo, os alunos, os professores do conservatório, a gente tem que render todas as homenagens possíveis e imagináveis. É verdade. Olha, e aqui a Grava Music do Brasil teve um projeto, né? de um CD, inclusive, que está aqui. Vamos ver se a câmera consegue focalizá-lo. Que é dos professores do conservatório, parece, né? Sim. O som do conservatório, Valda Tiso Veiga. Então, foi um belo projeto que foi iniciado pelo maestro Júlio. E parece que você já estava aqui nos bastidores conversando com o Elton de ter a possibilidade de fazer um novo CD agora, inclusive, em homenagem, né? Sim. O projeto do professor Júlio era fazer o primeiro, eu estava até conversando isso com o Elton, fazer o primeiro, o som do conservatório, Valda Tiso Veiga, com, Valda Tiso Veiga, com os professores, né? E ele tinha o projeto de fazer o segundo CD, que era com a participação dos alunos. Então, ele já tinha falado isso comigo, Tiago, grava o som do conservatório 2 com os alunos. E eu combinei com o Elton que a gente vai gravar sim. E, inclusive, o som do conservatório 2, uma homenagem ao maestro Júlio César da Paz. Que show, gente! Olha, Tiago, então, eu agradeço muito por você ter vindo, viu? Prestar essa homenagem. E agora eu vou pedir para a produção colocar um vídeo muito bonito que você fez em homenagem a ele, tá bem? Sim, sim. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade a toda a produção da TV Grava. Muito obrigado mesmo. Falar do professor Júlio César ao mesmo tempo que é muito fácil pela grandiosidade que ele tinha, por tudo que ele representa para nós, alfenenses e região, e ao mesmo tempo é muito difícil. Porque ele colocou, ele está num patamar tão alto como o artista que às vezes fica até um pouco complicado falar dele. Mas muito obrigado pela oportunidade, sempre que precisarem eu estou aqui. Tá certo, então. Vamos assistir, então, esse belíssimo trabalho que o maestro fez. O que é o que é o que é? Amém. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up through all the storm seas. I am strong when I'm above your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am fine with wonder, Sometimes I think, I glimpse a tire in the sea. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up through all the storm seas. I am strong when I'm above your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than I can. You raise me up to more than I can. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. É isso aí, gente. Retornando aqui dos intervalos, eu estou com uma pessoa muito especial aqui no nosso estúdio para falar também um pouquinho desse nosso querido amigo que partiu tão cedo, o Júlio César da Paz. Mas quem está aqui no nosso estúdio hoje, vocês vão amar. É a querida Esther, lá do Coral Santa Cecília. E aí, Esther, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Ana, você está bem, né? Graças a Deus, tudo bem com a senhora. Dona Estherzinha com o Júlio César. A senhora poderia, então, contar para a gente toda essa história? Então, o Júlio César, ele é sobrinho da minha cunhada, né? Maria José, Maria José, casada com o meu irmão, Miguel, que já é falecido. E o Júlio sempre frequentou a nossa casa, né? Que fazia parte da família. Então, desde criança, todos os eventos que tinha em casa, ele estava presente. E ele, como tinha lá em casa o piano, ele já começou a tomar gosto, né? Pelo piano, já mexia. E assim foi indo. E ele se tornou, assim, uma pessoa muito honesta, muito boa, né? O Júlio, muito dedicado à mãe, à família, né? Muito religioso, né? E ele foi crescendo, então, e se adaptando em igreja, tocando, né? Então, o que a gente pode conviver com o Júlio foi nesse ponto aí, né? De família, de igreja, e ele tomando gosto pela música, e logo ele já foi também mexer, né? Com o coral, né? Foi mexer com grupos de jovens. Pessoa que trabalhou muito mesmo, viu? Nessa área de música e da religião também. Pessoa muito querida. Em uma palavra, Estérezinha, o que a senhora poderia resumir do Júlio César em uma palavra? Dedicação. Ele se dedicou demais em tudo. A igreja, ele dava muito valor, né? As cerimônias litúrgicas, a missa, né? Muito dedicado mesmo. A música, ele muito dedicado em tudo. Ele é de muita dedicação. E ele tirou muitas pessoas, né? Muitos adolescentes e até adultos, é dessa vida, né? Da droga, né? Porque ele, parece que o sonho dele era arrebanhar essa juventude através da música, né? É, isso mesmo. Ele criou na comunidade de Fátima, paróquia de Fátima, ele criou o grupo de jovens Gênesis, né? E nesse grupo ele criou o coral também, Gênesis, né? E sempre trabalhando, sempre ajudando os jovens a aprender, né? Então, é uma dedicação forte comum mesmo, Júlio. Que bacana! Olha, Estherzinha, nós agradecemos muito, viu? Pelo relato que a senhora fez aí do Júlio. E a senhora teria alguma coisa para falar a sua família, né? A família do Júlio César, nesse momento em que nós estamos fazendo esta homenagem? A família do Júlio é muito querida para nós, né? Começar pela cunhada, a Maria José, Vilma, a Regina, a Wanda, que é a mãe do Júlio, né? A Valbele, Marcelino, que era o tio, a Telvina, todas assim, muito amigas, pessoas muito religiosas, muito boas mesmo, sabe? E eles tinham um carinho muito grande pelo Júlio, porque o Júlio era o neto que foi criado ali, né? Com a avó, né? A Wanda sozinha para criá-lo. E ele, mesmo sendo criado pela mãe, só ele se tornou uma pessoa muito honesta, né? Uma pessoa muito boa, sabe? Então é uma família muito distinta, muito boa mesmo, sabe? É isso aí, gente. E nós aproveitamos, mais uma vez, para mandar um grande beijo no coração aí de cada familiar do Júlio César, porque nós sabemos a relevância, a importância do Júlio para a nossa comunidade. E nós que amamos a cultura, sabe, Esther? Que amamos essa dedicação com o trabalho voluntário, com o trabalho religioso, nós só temos mesmo a agradecer a cada parente, a cada familiar, por estar presente, inclusive, aqui na TV Grava, para prestar essa homenagem. Eu não sei se pode continuar depois, né? Mas o Júlio tinha, assim, muitos talentos, né? Ele era escritor. Ele falava o italiano muito bem, né? Gostava muito das músicas italianas. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa, tá? Trabalhava muito também em arte. Era uma pessoa, assim, muito preparada mesmo, Júlio. Terzinha, mas então, já que a senhora falou aí que ele era um artista completo, vamos ver se a gente consegue resgatar essa obra que parece que ele tinha um livro aí que ele ainda ia lançar. Será que a gente consegue resgatar e fazer uma homenagem póstuma para ele? Com certeza, né? Veio com a família, né? Veio com a família. Então, já vou... O Júlio tem um acervo muito grande lá. É muita coisa, sabe? Eles estavam pensando em fazer um memorial, uma coisa. Ele tem muita coisa, sabe? Muita coisa, muita partitura, muita coisa. Que bacana. Então, olha só, Estherzinha, eu agora, né? Aqui, perante o nosso público, né? Estou aqui pedindo à família. Autoriza a gente lançar esse livro. Precisa deixar aí como um resgate da memória do Júlio? Vamos pensar nisso, então? Deixa eu ir. Tá jóia, então, gente. Olha, beijo no coração. Vamos para mais um intervalo e logo a gente retorna com duas pessoas incríveis que vocês vão amar vê-los aqui para prestar uma homenagem ao Júlio, tá bem? Estherzinha, muito obrigada, então, mais uma vez e até a próxima. É isso aí, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês e uma vez. Deus abençoe a todos. Amém! Então, vamos para o intervalo e produção. Nós temos aqui o Detox 2, que foi indicado por nutricionista, a doutora Marcela Ávila. Ele tem abacaxi, couve, espinafre e gengibre. Temos o Detox Verde, Super Imuno, Detox 3, Detox Acerola, Energético, também receita da nutricionista, a doutora Marcela Ávila. Um de laranja com acerola, combate e inchaço, laranja com morango, maracujá. E aí, gente? Gostaram daquela entrevista que vocês assistiram agora há pouco? Pois agora, vocês nem imaginam quem que está aqui comigo. São duas pessoas que são, ó, show de bola. É o Daniel Carvalho e o Valdeci Reis, que vieram também prestar esta lindíssima homenagem ao maestro Júlio César da Paz. E aí, meninos, tudo bem? Tudo de bom? Tudo bem, o prazer está aqui com você. O prazer é nosso. Mas eu vou começar a conversar com o Valdeci. Você me desculpa, viu, Daniel? Mas o Valdeci é guerreiro, né? Veio de fora especialmente para fazer esta homenagem, né? Então ele merece todo o nosso respeito, né? Nossa homenagem também. Mas conta aí, Valdeci, eu sei que você é professor numa casa de menores, né? De menores infratores. Então você tem muita bagagem para nos contar. Mas eu gostaria que você contasse o início da sua vida aqui em Alfenas E como que você conheceu o maestro Júlio César? Certo. Então, na verdade, né? Eu sou alfenense. Em 2002 que eu fui embora. 2001, né? Que eu fui para o estado de São Paulo trabalhar. Antes disso, né? Eu convivi, né? Conheci o Júlio em 86. 82, mais ou menos. Que nem é que eu conheci ele. Eu tinha uns 16 anos e a gente trabalhava, né? Comecei a mexer com o coral, trabalhar com o coral, né? Estudar com ele. E a música, né? Veio na minha vida nesse momento, né? Inclusive a flauta, doce, o violão, né? Tudo o gosto musical, né? Foi a partir desse momento, né? Que a gente teve aquele esplendor musical, né? Que fez a gente se ligar à música. Então, isso aí foi muito importante, né? Pra mim, né? Ter conhecido o Júlio César, porque ele sempre preocupava, né? Com o nosso nível cultural, né? O que a gente ia aprender, o que a gente ia cantar, né? O estilo de música. A religiosidade. A nossa religião também, né? Foi a partir disso aí, né? Que a gente começou a frequentar grupos de jovens, montar os grupos de coral. E a partir disso aí, então, a gente começou a trabalhar com a música, né? A aprender. E eu me lembro que ele exigia muito, né? Que a gente, pelo menos, aprendesse a ler a partitura, né? A tocar um instrumento, né? De verdade. E ia, né? Inserindo a gente dentro dos grupos, né? Nas missas que a gente tocava. E com isso, ia mostrando pra gente, ensinando o canto coral, o instrumento, a partitura. E foi muito importante, né? Pra cada um de nós. A partir desse momento, me despertou, sim, aquele gosto musical. E eu tenho certeza que isso é o que me fez, né? Depois, mais tarde, fazer uma faculdade onde envolvesse a música. E eu sou formado em arte visual. E dentro da arte visual, a gente trabalha as quatro linguagens, né? Que é a dança, a música, o teatro e a artes práticas. E eu, geralmente, eu trabalho a música e o teatro. E a artes práticas também, que eu sou artista prático. Trabalho com escultura, pintura, essas coisas assim. E isso é que eu levo pra vida inteira. Esse aprendizado, que pra mim foi muito importante. Isso aí. Mas olha só, eu também tô com o branco aqui, né? O Daniel tem esse apelido carinhoso, né? Da família, dos amigos. Agora eu tô fazendo jus, que o cabelo agora tá branco. Já branqueou tudo, né? Mas olha só, você também tem um relato muito bonito aí pra falar sobre o Júlio César, não é mesmo? O Júlio é meu primo, né? É como se fosse tio, que o Júlio foi criado com a minha mãe, né? Pela minha bisavó, eles moraram juntos. Então, a relação nossa sempre foi, assim, de mais de tio e sobrinho. E a gente morou praticamente junto, até antes de eu casar, até os 28 anos. A gente morava numa casa encostada e o quintal da casa onde eu brincava era o lugar que ele dava aula de música ali, né? Então eu fui criado mexendo os instrumentos dele ali, quebrando, desafinando. E ele nunca ligou. Olha que gracinha. Nunca ligou. Minha mãe ficava brava e falou, de jeito nenhum, deixa os meninos. Que é assim que vai pegar gosto com música. Não pode reprimir, não. Você tá brincando com o instrumento, tá bom. Pode deixar eles mexerem. É isso aí. Realmente você pegou gosto pela música. Sim, sim. Então vamos aproveitar e fazer uma bela de uma música aí que o Júlio gostava? Vamos lá. E outra coisa, né? E ele sempre exigia, né? Que a gente, além de tocar instrumento, né? Que cantasse, né? Geralmente a maior parte dos professores, né? Trabalha, né? Ou o instrumento, ou então o canto. E ele sempre pedia, né? Que a gente, né? Pelo menos, a cantasse afinado, né? E aprendesse, né? Ter o bom gosto pela música popular, né? A música popular brasileira e foi, né? Uma das coisas que sempre ajudou a gente, né? A estar caminhando e estar conhecendo os artistas. Vamos fazer essa música? É uma música de Vinicius Moraes, que se chama O Poeta e a Flor, tá? Uma música que eu acho que tem muito a ver, né? Com esse momento que a gente está comentando Sobre essa pessoa maravilhosa que foi Júlio César da Paz. Nos céus e mares eu andei Vim um poeta, vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Ninguém sabia me dizer Eu já queria até morrer Como um velhinho com uma flor Já se falou O amor é o carinho É o respiro que não Se vê em cada cor É a vida quando Chega sangrando Chega sangrando O aberto Em pétalas de arrui Nos céus e mares eu andei E um poeta, vi um rei Na esperança de saber Na esperança de saber O que é o amor Ninguém sabia me dizer Eu já queria até morrer Como um velhinho com uma flor Já se falou O amor é o carinho É o respiro que não Se vê em cada cor É a vida quando Chega sangrando O aberto Em pétalas de arrui Gente, mas que linda essa música Mas o Vinícius de Moraes Não tinha outra melhor Para vocês escolherem Eu gostaria só de dar Uma paradinha agora A gente vai tomar um suquinho Da Frozen Fruit Para em seguida A gente continuar aí Com a nossa homenagem Pode ser? Pode ser Então vamos lá produção Amigão Quero uma pinga Qual que você quer? Aquela Pode caprichar Essa é boa Quero outra Aquela É a melhor cachaça Do sul de bifes E é boa mesmo Retornando então dos intervalos Nós estamos fazendo Uma linda homenagem Para o maestro Júlio César da Paz Através De várias pessoas Que o conheceram E agora a gente está Com o branco Que é o Daniel Carvalho Primo do Júlio E o Valdecir Reis Que foi até aluno Do Júlio César Então olha só com que é a vida O Valdecir Ele dá aula Numa casa de menores E o Júlio César Ele sempre fazia um trabalho Com os menores de Alfenas Valdecir Fala para a gente então A relação entre esse seu trabalho De hoje Com aquele que o Júlio César realizava Esse trabalho Eu faço dentro de uma instituição É a Fundação Casa Que antes era Tinha outro nome E hoje é a Fundação Casa E essa instituição Ela acolhe jovens Que cometem algum ato Infracional Esses jovens Lá dentro Eles são reclusos Ficam mesmo Ali dentro De um a três anos Sabe? Sem sair mesmo Então E a função deles lá dentro A meta deles lá dentro É melhorar Né? É ser Melhorar como cidadão Né? Estudar Aprender alguma profissão E a gente trabalha dentro disso A arte e cultura Né? Eu sou agente sócio-educativo E trabalho Né? Com esses jovens Né? A música Né? Eu trabalho violão Frauta, percussão Né? E canto E é muito legal Porque a gente vê Alguns jovens Que conseguem sim Né? Nem todos Né? Conseguem entender Né? Mas aqueles que Pelo menos Acaba se É Identificando com a música Eles Aprendem mesmo Né? Até eu fico surpreso Porque É Jovens lá dentro Tocando Né? Fazendo Música Lendo Trabatura A partitura É mais difícil Por ser É Ali dentro É mais difícil Para eu trabalhar A partitura Com eles Em pouco tempo Né? Que eles têm Mais ou menos Três meses Para ficar comigo Depois Se eles gostarem Aí eles continuam Né? Mas são poucos Né? Mas eu faço Uma introdução Com a partitura Também com eles E Nisso aí A gente está trabalhando Né? A cidadania Né? O O caráter Né? Porque Todos os jovens Que estão ali dentro Porque cometeram Algum crime Né? Alguma Alguma coisa Aqui fora Né? Que precisou Né? De De estar Ali dentro Então é legal Que a gente Faz eles Entender Né? Que tem outros caminhos Né? De repente Para ele Estar trilhando Né? Que não seja Só o Do crime Né? Porque ali a gente Tem Né? É Jovens Envolvidos Com tráfico Né? Homicídio Roubo Estupro Tem tudo E é muito legal Né? Porque a gente Tem um retorno Muito bom Né? Com esses jovens Uma pena Que geralmente O trabalho Né? Que você mesmo vê Eu sempre compartilho Né? No Facebook O meu trabalho E esse trabalho Com os jovens Eu não posso compartilhar Né? Então eu sempre comento Lá que É o melhor trabalho Meu e eu não posso Compartilhar Né? Mostrar Né? Para a sociedade Né? Esse trabalho Mas Né? E eu fico feliz Porque a gente Consegue aquilo Que a gente quer O nosso objetivo A gente alcança Com isso lá Né? E sai jovens De lá Muitas vezes Me procura Fora Fala Que quer continuar Estudando Né? Que comprou violão Comprou cavaquinho Também que eu trabalho Lá Né? Que quer continuar Que se eu posso Continuar dando aula Para ele lá fora Muitas famílias Me procuram Né? Outros Começam a postar Vídeos deles Tocando Então é interessante Para a gente ver Que esse trabalho Né? É uma coisa Que a gente começou Aqui em Alfenas Eu me lembro Que em 2000 98 Né? A gente fazia Um trabalho desse tipo Lá na escola Arlindo Silveira Né? Com crianças Né? Que a gente dava o alimento Para eles lá E ensinava alguma coisa Né? A arte Artesanato Música E é isso Que a gente está Né? Que eu levo Né? Para a minha vida Né? Eu acho que a gente Tem que sempre estar Né? Ajudando o próximo Né? E principalmente Pessoas Né? Que não teve contato Acesso A cultura E a gente levar Isso aí Para eles É isso E o sonho Do Júlio César Era resgatar Todo esse pessoal Toda essa Toda essa juventude Mas Podemos então Agora Ouvir mais uma música Em homenagem ao Júlio? Vamos fazer Vamos fazer então É Berimbau Também de Vinicius Olha Né? A gente gosta um pouco Né? De dar música Né? Popular assim E Vinicius Moraes É um Né? Foi um dos músicos Que sempre Né? Fez coisa boa Né? E a gente gosta muito De estar mostrando O trabalho dele Então agora Fazer com a flauta Né? Vai ser instrumental Né? Né? Sous-titrenad Põpe Né? 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 Amém. 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 Gente mas que show é esse ai que orgulho tá aqui participando dessa belíssima homenagem para o Júlio mais branco conta uma coisa aí para mim você que ficou mais próximo dele né você já falou assim da bondade da grandeza dele mas fala alguma coisa assim que te marcou no perfil do Júlio e alguma coisa assim que engraçada talvez que aconteceu entre vocês. O Júlio tinha muito senso de humor, né? Embora todo mundo vinha o Júlio muito sério, tudo que era amigo próximo do Júlio, o Júlio era um sacana, ele contava piada, ele imitava todo mundo, ele tinha uma facilidade pra imitar a gente, ele imitava todo mundo. Gente! É, às vezes ele dava uns trotes, ligava, a minha voz dava trote me imitando, as pessoas caíram, ele era um brincalhão. E o lance de música, o Júlio respirava a música, pô, 24 horas por dia, acho que até a hora que ele tava dormindo, né? Porque antes dele ser professor no conservatório, que a escola de música dele era ali no fundo de casa, ele dava aula de manhã, à tarde, quando ele terminava o último aluno, ele tomava um banho, jantava, sentava no instrumento e tocava até altas horas da noite. Ele tava sempre estudando, né? Ora no piano, ora no violino, ora no violão, ele tava sempre, sempre, sempre estudando, ele nunca, ele nunca deixou de estudar, né? Por isso que ele era bom daquele tanto, ele se dava demais da conta, né? Ele puxava a orelha do pessoal, né? Muito, muito. Ele como professor, ele cobrava muito. Ele cobrava, ele não dava mole, não. Só lembrando um pouquinho, né? Ele, como você falou, ele tinha, né? Esse lado dele lúdico, sim. A gente convivia muito com isso. Era muito legal e o Júlio fez teatro, né? Muito tempo, né? Trabalhou com peças de teatro, que ele mesmo gostava de se conviver. A gente trabalhou um pouco com isso, com teatro com ele. E outra coisa muito legal que a gente fazia muito aqui em Alfenas, nos anos 90, até o começo dos anos 2000, que era as serestas, as serenatas. Olha, que bacana. Na época, eu lembro que dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, qualquer motivo pra gente. Era aniversário, era motivo pra gente estar, né? Pegando instrumento e saindo de madrugada pra fazer seresta. E era muito legal, porque a gente sempre tava tocando e o pessoal gostava demais. Aí chegou um tempo que o pessoal começava a contratar a gente pra gente fazer seresta. Que bacana. Se tinha aniversário de alguém, chamava a gente pra ir lá pra tocar um pouquinho, fazer seresta. E era legal, porque a pessoa tá dormindo, de repente, de madrugada, acordar com aquela musiquinha, bem suave, cantando, com o vozerão que ele tinha, sempre cantando. Então era muito legal isso aí. A gente sempre se divertia muito. Com esse lado, principalmente com esse lado dele, lúdico, assim, que a gente se divertia, contando piada, tudo. E tudo isso aí ele usava pra ensinar música. sabe? Então, ele, como o Branco, diz, ele, praticamente, ele vivia a música o tempo inteiro. E tem uma coisa muito interessante que ele sempre falava, que a pessoa ia fazer aula com ele, pô, mas pra que você quer aprender a tocar o instrumento, né? A pessoa falou, não, é uma terapia. Eu falo, terapia é nada, né? Terapia, se você for tocar no seu quarto, ali sozinho, é uma terapia. Se você for lidar com outros músicos, com o palco, sempre alguma coisa vai dar errada. Você vai desafinar, você vai errar, a corda do violão vai estourar. Então, não é terapia, não. Não vai pensando que é terapia, que não é, né? É interessante também. É também. Mas, Branco, então, vocês podiam cantar mais uma música? Então, a gente vai fazer, então, duas músicas, né? para encerrar, nesse bate-papo, eu queria agradecer, que foi muito legal, tá? E uma das músicas, de novo, é, Vinicius, Tom Jobim, tá? Incessa a vez. E uma outra, né, que, A Night Sunshine, isso, né? Isso aí. Bill Winter, é um compositor americano. Legal. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Muito adeus por me dar essa oportunidade de ver pessoas tão talentosas, né, apresentando aqui para o nosso público do programa Fale e Cante. Mas para encerrar a participação de vocês, vocês poderiam tocar mais uma, por favor? Vamos sim. Se inscreva. Se inscreva. É isso aí, gente. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Tchau, tchau. 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 E aí, tudo bom, Léo? Tudo e você, irmã? Tudo ótimo. Graças a Deus. Quer dizer que você é parente, né, um pouco distante do Júlio Cesar, mas teve uma proximidade aí um pouco tardia pelo seu entendimento? Sim, a primeira vez que eu vi ele foi no velório, se não me engano, da prima dele, Jandira, momento triste, né? E depois de muito tempo, alguns anos após, quando eu comecei a entender um pouco mais de violão, depois de um tempo eu procurei ele, aí ele me introduziu no violão erudito, e logo depois de um tempo ele me ensinou um pouco do piano. Entendo, quer dizer que você aprendeu tanto o piano como o violão, mas olha só, gente, vocês não acreditam, não estão entendendo. Esse rapaz, ele vai tocar uma música super difícil e é em homenagem à Nossa Senhora. E falando em Nossa Senhora, nós não poderíamos, né, neste dia 12 de outubro, deixar de prestar também uma homenagem à Nossa Senhora, juntamente com esse belíssimo momento de homenagem ao Júlio César da Paz. Então, logo em seguida, das músicas que o Leonardo vai tocar, nós vamos voltar com uma homenagem à Nossa Senhora, através do Padre Éder. Mas é isso, então. Vamos, então, executar essa música? Qual é a música? A Ave Maria, de Schumers. 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 Nós temos aqui o Detox 2, que foi indicado por nutricionista, doutora Marcela Ávila. Ele tem abacaxi, que tem abacaxi. Ele tem o Detox 3, que tem abacaxi, de Schumers. Ele tem abacaxi, colo, espinafre e gengibre. Se inscreva no canal Hoje é o dia da nossa padroeira, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida E não teria ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o Padre Éder, daqui da nossa cidade de Alpenas Minha saudação afetuosa a todos os nossos telespectadores Padre, esta é uma data muito significativa, porque é o dia de Nossa Senhora, dia da padroeira do Brasil E nós gostaríamos muito que o Senhor falasse um pouco sobre a importância da Virgem Maria Mas antes, gente, como vocês sabem, eu gosto de saber de tudo dos nossos convidados Então, Padre, eu gostaria que o Senhor nos falasse um pouquinho aí da sua origem E por que o Senhor escolheu o sacerdócio como carreira Sim, com prazer A minha origem é uma origem rural Eu falo disso, assim, com bastante orgulho Eu nasci numa comunidade rural, numa roça O bairro rural se chama Paineiras Meus pais vivem lá até hoje A minha família, boa parte dela, tem raiz naquele local Vivi lá até os 13 anos, depois que nós fomos para o território urbano A minha família, portanto, é daqui mesmo de Alpenas E eu inverteria a pergunta da Ana Luíza Ela disse por que eu escolhi Eu diria que é Deus que escolhe, né Nós entendemos na igreja que a vocação é iniciativa divina e não humana É Deus que usando a nossa miséria, a nossa fraqueza Chama, como Jesus chamou os apóstolos, para uma missão Então, a gente entende que a vocação é um chamado divino É Deus, então, que apesar do nosso limite nos escolhe E vai nos tocando, nos envolvendo Para a gente dar uma resposta E essa resposta nós vemos ainda na juventude E eu diria que o primeiro, assim, momento significativo da vocação Foi o contato que eu tive com o povo de rua na cidade de São Paulo Essa história já partilhei várias vezes E hoje, com prazer, partilho aqui com vocês Com a Ana Luíza e com os que acompanham No ano de 2003, nós fizemos uma experiência missionária Em São Paulo, com os moradores de rua E também numa comunidade Uma comunidade periférica Na época, favela do Moinho Hoje, comunidade de Nossa Senhora do Moinho E o contato com o povo de rua Com os moradores do local Nessa comunidade de Aliança e Misericórdia Assim, me encheu a alma de encanto De satisfação, de desejo de doar a vida Pela igreja e pelas pessoas E a partir dali, nós fomos discernindo E enxerguei que Deus, assim, realmente nos chamava Para uma entrega de vida no sacerdócio Então, eu fiz o acompanhamento vocacional Aqui na diocese de Rochipé Na época, o promotor vocacional era o padre Paulo Sérgio E nós entramos no seminário em 2006 E me ordenei, padre, em 2015 E essa é, então, assim, poucas palavras A nossa caminhada vocacional E um pouquinho da nossa história de vida Nossa, padre, eu estou encantada Então, eu não tinha esse conhecimento De que o senhor era aí da zona rural, né, gente? Que bacana, né? De saber que Deus toca aí todos os lados Todos os cantos E a importância da família, né, padre? Porque se a família também não estiver aí acompanhando Esse jovem, esse adolescente Às vezes a fé não brotaria aí no seu coração, né, padre? Mas voltando aqui ao tema O que o senhor poderia falar para a gente Sobre a Nossa Senhora? Sim Bom, o título Nossa Senhora É um título especificamente católico Naturalmente E vamos ampliar um pouquinho o título E falar a Maria Maria significa amada por Deus Maria dos Evangelhos, da Bíblia E para nós cristãos Tanto católicos, evangélicos Ou também eu incluiria a tradição ortodoxa Os cristãos, de um modo geral Enxergam que a salvação entrou no mundo por Jesus E Jesus não veio assim de forma mágica Nasceu de um ventre materno Então Maria, nesse sentido Tal como apresentada bíblicamente É o receptáculo O receptáculo do divino na terra Maria é o sacrário Pelo qual entra o sagrado Jesus Redentor no mundo Então nesse sentido De acolher maternalmente Aquilo que seria o salvador Maria tem um valor Um significado profundo Na história da salvação Para todos os cristãos Tanto de linha católica Protestante ou ortodoxa Agora o título Nossa Senhora Um título católico Porque a igreja católica entende Em vista de Jesus ser o Senhor Nós podemos atribuir a Maria O título de Senhora Então em termos assim resumidos Seria essa a ideia Maria do ponto de vista Assim da cristandade como um todo Receptáculo da vinda de Jesus Na terra A salvação universal em Jesus Veio por um ventre materno A carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 5, 4 Deus veio ao mundo Por um ventre materno E no nível católico Nós atribuímos o título de Senhora Por conta de Jesus ser o Senhor Gente, eu sou fascinada Pela Nossa Senhora Porque naquela época Né Padre Em que havia tantas Restrições para a mulher Ela se compromete Com Jesus Cristo Com essa herança de Deus E ainda solteira Então eu imagino O que ela não passou Naquela época Onde havia tantos preconceitos Né Padre Mas olha A gente vai dar uma paradinha aqui Que eu quero trocar uma ideia Com o Padre Aqui nos bastidores Mas eu vou chamar aí O pessoal da produção Para colocar um belo comercial E um suco aqui para a gente Né Padre Da prosentude Vamos lá produção Amigão Quero uma pinga Qual você quer Aquela Pode caprichar Essa é boa Quero outra Aquela É a melhor cachaça Do sul de pibes E é boa mesmo É isso aí gente Estamos de volta aqui Aos estúdios Com o Padre Éder E agora Ele vai nos falar Um pouquinho Sobre A Nossa Senhora Da Aparecida Mas Padre O senhor também Tem aquela capela Da Nossa Senhora Dos Navegantes E eu tenho muita dúvida A esse respeito Por exemplo A Nossa Senhora De Guadalupe A Nossa Senhora Da Aparecida A Nossa Senhora Dos Navegantes Nossa Senhora De Fátima Todas Elas São As Mesmas Pessoas Sim Eu agradeço A sua pergunta Ana Luísa Que me possibilita Até uma catequese Para os católicos Com a parte deles Eu creio Entenda O que nós vamos Explicar agora Para aqueles que ainda não Eu agradeço A oportunidade De clarear O que é um assunto Importante Sim A pessoa De Maria É única A mesma E única Mãe de Jesus Na história Da igreja Criou-se Ou criaram-se Devoções Particulares Regionais E essa devoção Está vinculada Aquele local E aquele contexto Daí brotam Títulos Específicos Da mesma Maria Mãe de Jesus Dos Evangelhos Vamos aos exemplos Fátima Então O contexto Da cidade Portuguesa De Fátima Na qual Então nós temos O contexto Da Primeira Guerra Mundial E que criou-se Uma devoção A Nossa Senhora A partir da experiência Dos três pastorinhos Que nós conhecemos E que naquele contexto Então A experiência de fé Dos pastorinhos É Perceber Uma Nossa Senhora Com o semblante Europeu A gente sabe Que o europeu Na Primeira Guerra Mundial Foi massacrado Pela guerra Então A devoção Criada em Fátima Na qual Se pede A conversão No contexto Da guerra O rosto Então do europeu Que era massacrado Na guerra Guadalupe A devoção Criada A partir da experiência De Juan Diego Um índio Então É que Segundo a narrativa Ele tem uma experiência Com Maria E os índios Nós sabemos Na dominação Espanhola No México Eram também Massacrados Então Para mostrar Que Deus está Tanto do lado Do que sofre Que sofreu Na Primeira Guerra E Deus Que está do lado Isso séculos antes Dos indígenas Que sofreram Com a colonização Espanhola No México O semblante Da imagem De Fátima É um semblante Europeu O semblante Da imagem De Guadalupe É um semblante Indígena O terceiro exemplo Muito próximo a nós Referente à data De hoje O semblante Da imagem De Aparecida Uma mulher negra Para lembrar O sofrimento Dos escravos Das pessoas Da raça negra Durante a escravidão Então tudo isso Para mostrar Que Deus está do lado Dos que sofrem E chama A todos nós Cristãos Para um compromisso De cuidado Com aqueles Que sofrem Então a mesma Maria Com títulos Diferentes Em lugares Diferentes Por conta Do contexto Mas a mesma Maria E a mesma Mensagem Que é o serviço Do compromisso Com os povos Ainda Nessa catequese Vale lembrar Que é possível Fazer uma Comparação Com títulos Das cidades Eu me lembro Aqui por exemplo Nós temos a cidade De Paraguaçu Paulista E temos a cidade De Paraguaçu Ao lado Da nossa Alfenas Então São títulos De cidades De lugares Diferentes No caso de Maria A mesma Maria A mesma pessoa Mãe de Jesus Nos evangelhos Mas que de acordo Com o desenvolver Da história Criou-se devoções E naquele lugar Um título Um título Diferente Para cada lugar Da mesma Maria Mãe de Jesus Apresentada nos evangelhos Que beleza De história Gente Eu gostaria De mandar Um grande abraço Para a comunidade De Paineiras Que é a comunidade De origem Do padre E também A comunidade Lá de harmonia Sobretudo Ao condomínio Tangará Que é um local Que eu gosto demais A gente tem uma casa Lá padre E falando em condomínio Tangará A capelinha Lá da Nossa Senhora Dos Navegantes Gente Fica muito próxima Ao condomínio E toda aquela comunidade Ajudou a A construir Aquela capela E por isso Que eu queria Confirmar com o senhor Quais são os horários De missa Da capela Perfeitamente Gostaria De rapidamente Dizer um pouquinho Da história Da capela Quando nós assumimos A paróquia São Pedro Nós não tínhamos Um trabalho De atendimento religioso Efetivo Estruturado Na área rural Da paróquia E a paróquia São Pedro Tem uma extensão rural Grandiosa Toda a harmonia Que pega Do começo Do final da vista grande Até a represa Incluindo então O Tangará E do outro lado Da represa Mais três bairros rurais Então são Assim Vários territórios Rurais E careceriam De um atendimento E a capela Nossa Senhora Desnavegante Surgiu Da bondade Das pessoas Do Tangará E arredores Que trabalharam Que se organizaram Lutaram A princípio A capela Seria lá embaixo No próprio Condomínio No espaço Mas não foi possível Por outros motivos Que não comprei aqui Citar E depois Um senhor Bondoso Do outro terreno Numa posição geográfica Formidável Onde está a capela Hoje E as pessoas Do local Na sua bondade Trabalharam E montaram Aquela capela Que foi inaugurada Pelo senhor bispo Diocesano Na data De 2 de fevereiro De 2018 E então Desde essa data Nós temos Naquela capela Todos os domingos Às 9 horas da manhã A celebração Três domingos Sequenciais A celebração Da palavra E no próximo domingo Seria a Santa Missa Então todos os domingos Às 9 horas da manhã Naquela capela Facilmente É Facilmente Perceptível Ou Facilmente vista De todos os lugares Da harmonia Todos os domingos 9 horas da manhã Há Alguma celebração Tanto da palavra Como da Santa Missa Não é? Então as pessoas Que residem No Tangará As pessoas Que moram na harmonia Naquele espaço Todos os domingos Você tem uma oportunidade De ser acolhido De celebrar A sua fé Entendo Padre Mas aí agora Eu fiquei curiosa Que o senhor sabe Que mulher É curiosa Fala pra gente Então Os horários De missa Das outras capelas E da matriz Por favor Pois não Com prazer Ana Luísa Os horários Que falarei Estão registrados Nas redes sociais Da Paróquia São Pedro Pra quem quiser Depois consultar Não é? De forma escrita E são os seguintes Matriz Nova Aos domingos Oito e meia Dez e meia E dezenove E trinta Matriz Antiga Sábado Dezenove Horas Domingo Dezoito E segunda Feira Dezenove Horas Missa Na intenção Dos falecidos Terça Feira Dezenove E trinta Na capela São Carlos Quinta Feira Dezenove E trinta Na matriz Nova A missa Seguida De uma Vigília Eucarística Sexta Feira Dezenove E trinta Missa Nas casas Das pessoas Nos setores Missionários Em casas Das famílias E de segunda A sexta De manhãzinha Segunda A sexta Seis e quarenta e cinco Da manhã A missa Com a oração De laudes Que é a oração Oficial da igreja Com a qual Se consagra o dia A Deus Então esses são Os horários de missa Na nossa paróquia São Pedro Incluindo as capelas Capelas São José E São Judas Às sete horas Da manhã Aos domingos Então esse é o quadro Geral de celebrações Da Santa Missa Na paróquia São Pedro Certinho Gente Então nós vamos Aproveitar agora Padre Fazer uma pausa Sabe E em seguida A gente continua E vocês continuem Aqui conosco Porque tem uma parte Muito especial Aqui da nossa conversa Não é padre? Vamos lá produção Música 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 Se inscreva no canal E aí gente, olha só, aqui nos bastidores eu fiquei sabendo um monte de coisas do Padre Éder Fiquei encantada, gostaria de mandar outro beijo aí no coração dos pais do Padre E Padre, o senhor poderia então passar uma mensagem de fé e de esperança aí para os nossos espectadores? Com todo prazer, com todo prazer, nessa data em que o coração do católico no Brasil bate mais forte Com prazer eu deixo essa brevíssima mensagem E ela se baseia em duas palavras A primeira, gente, é a palavra maternança, que é diferente de maternidade Creio que Nossa Senhora, além de maternidade, ela exerceu maternança Maternança seria a virtude pela qual nós aprendemos a cuidar uns dos outros e do que é valioso para nós A mãe, a mulher, a mãe, tem já por instinto esse dom Mas além da maternidade, que é o instinto próprio de quem gestou filhos Nós também temos a maternança, que é a virtude pela qual, então, nós aprendemos a cuidar Vejo na igreja, às vezes, uma senhora que acompanha um filho cadeirante E durante toda a missa, ele que se movimenta pouco, recebe os cuidados da mãe Que limpa os lábios, que dá água, que posiciona a cadeira E penso que é assim que Deus cuida de nós É assim que Maria cuidou de Jesus É assim que a gente olha para Maria e aprende a maternança Cuidar das pessoas que a gente ama A agitação da vida nos rouba o tempo, de modo que, às vezes, nós não cuidamos Com tanto sacrifício de quem a gente ama Cuidar daquilo que a gente acredita Cuidar dos nossos pensamentos Cuidar do meio ambiente Cuidar dos nossos valores Cuidar do bem da nossa sociedade Cuidar de quem sofre A virtude da maternança, que tem inspiração profunda em Maria Creio que pode modificar para melhor e muito As relações e as estruturas Então, a minha primeira parte dessa mensagem É aprender de Maria a maternança Não apenas a maternidade que ela já viveu Mas a maternança que ela inspira a todo o que crê E além da maternança, gostaria de lembrar a virtude do serviço Maria que vai até Isabel para servir Maria que acompanha a trajetória de Jesus E a trajetória dos discípulos E ela serve até os pés da cruz Então, nós aprendemos com Maria também Que o caminho que leva até a cruz Não é um caminho de desgraça O caminho que leva até a cruz É o próprio caminho de Jesus Nesse dia é soleno, especial para o nosso Brasil Em especial para os católicos Rogo a Deus a benção, então Para todos vocês que nos acompanham Por esse meio de comunicação E que essa benção se estenda A todas as pessoas que precisam E as pessoas que você ama O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pai Deus, pela intercessão de Maria Que nos intercedeu a Jesus nas rodas de Caná Abençoa o Pai do Céu As vidas dos telespectadores Os lares, a caminhada Abençoa sobretudo aqueles que são tristes e que sofrem Abençoa estes estúdios que aqui trabalham Abençoa todos que fazem parte dessa emissora Abençoa aqueles que estão em casa Abençoa aqueles que estão na enfermidade E que nessa data solene A Tua benção de amor e força de esperança Recaia sobre todos Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente todo a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como um filho e propriedade Vossa, amém Como um filho e propriedade Vossa, amém Gente, eu fiquei extremamente emocionada neste momento de fé e devoção E gostaria muito, então, que o Padre, né, fizesse as considerações finais E já se despedisse aí de todos os nossos telespectadores Primeiramente, agradeço o convite que me foi feito pela emissora Agradeço a Ana Luísa, o Elton e a toda a equipe Agradeço a você também que acompanha esse programa, né, pela audiência E a minha consideração final é que Maria tem virtudes também humanas Para nós católicos, nós enxergamos virtudes além Mas as virtudes humanas de Maria também inspiram Serviço, perseverança, oração São virtudes que iluminam a vida de todos E a vocês católicos, celebrem bem esse dia Que ele seja, assim, marcante, inspirador Que ele traga entusiasmo Renove as nossas energias, né, a partir da nossa fé Que esse programa, então, a ser acompanhado, assistido Que ele seja algo muito positivo na sua vida Hoje em especial E os demais também programas Que eles ajudem a edificar a sua vida Sobretudo nesse tempo difícil Seja um alento e uma força a mais na sua caminhada de vida Então a minha gratidão E essa breve consideração final Que ela nos dê esperança Força e perseverança aí na nossa fé Fiquem todos aí, paz Fiquem todos aí E aí Fiquem todos aí Fiquem todos aí E aí Legenda por Sônia Ruberti